Oh glórias, aleluia! Chegou 2021 e nós estamos aqui continuando com as homenagens. É ano que completaremos 2021, 43 anos de existência. E nós estamos aqui apenas para dizer para você, prestigiar fdv.info no YouTube, presencial na São Caimbé, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo você tem um pouco da nossa história. Venha conosco, vamos juntos! Música 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 O Glórias, Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Chegamos em 2021 e as homenagens continuam. Continuo de forma fotográfica e vídeo aqui no YouTube, fdv.info e também nas nossas redes, Facebook, Twitter, Instagram, você nos encontra ali com as nossas homenagens. Queremos agradecer a cada um, parceiro e amigo que faz o diferencial. Venha conosco, vamos prestigiar! Nação Caimbé, 43 anos! Música 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 Oh Glórias, Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Música 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 e todos que gostam da solidariedade, da evangelização, principalmente da alfabetização. Venha conosco, vamos evangelizar o mundo! Música 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 Música